Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa, então somos dois. Como? Eu caí aqui de uma maldita torre de vigia. Você está brincando. Vamos lá, Jess. Isso. Isso dói. Oh, meu Deus. Ok, vamos. É, precisamos conseguir sair daqui. Vamos lá. Vamos. 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 Jess! Jess, vamos! Jess, vamos lá. Ok. Ok. Pabuz. Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... 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 Ah, ah... 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 Ah, ah, ah. No. Ah! Ah, ah. Ah! Não! Ei! Ei! Vamos! Abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixem-me entrar! Certo! Merda! Mike! Meu Deus! Você está péssimo! Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos! Mike, o que aconteceu com o George? Pegou ele. Meu Deus, que... jeito horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Vamos lá. 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 Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Pai, corre! Sai daqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Corre! O que é isso? Se mexe, não mova um músculo. Ah! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Mas alguém do grupo achou isso? Bem, sim. É possível que eles tenham matado ele? O que? Não, 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 você não está entendendo. Se ele atacou vocês? Ele salvou minha vida. E eu ouvi morrer. Eu ouvi. A Jéssica, não sei como, nem por que ela estava lá embaixo, mas eu sei que eu ouvi ela. Ele apontou bem na minha cara. Bem aqui na frente do meu nariz e podia ter atirado em mim. Ele quase atirou o imbecil. Você sai com o cara por tanto tempo e acha que conhece ele, mas cara, esse foi o pior de longe. Eu estava bem ali. Eu podia ter feito algo. Eu tentei fazer algo. Não foi o suficiente. Como você foi parar nas minas? Eu fui... Carregada e levada e... O que você viu? Eu não sei. Eu não sei. Ele estava totalmente maluco. Queria ferir a gente. Sim. E... Eu achei que ele tinha atacado a Jéssica. Achei que éramos mais próximos. Depois que as irmãs dele sumiram, ele vinha falar comigo. Disse que era a única que entendia ele. Eu achei... Que tínhamos uma ligação. Se você precisar falar com alguém... Eu estou bem. Às vezes, após uma experiência traumática... Eu disse que estou bem. Eu... Eu... Eu esfaqueiei ele e tentei escapar, mas eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Não sabia? Quem você esfaqueou? Eu esfaqueiei o maníaco, mas eu não sabia que era o Josh. Mas ele era um psicopata e como eu ia saber que o Josh tinha todas essas serras e a arma? Ai, meu Deus. Você vai trazer o babaca aqui? Vai dar uns chutes nele por mim? Como? O babaca, o senhor musculoso. Matt, o mal-humorado. Tem alguma coisa que a gente deva saber? Ah, não. Nada de importante, tirando... Sabe como ele basicamente me deixou pra morrer? Na maldita torre desabando aquele babaca de primeira. Sua amiga Ashley, ela... Disse que tentou te ajudar. Não. Ela disse que ouviu você chamar. Não. Não era eu. Mike. Do que você se lembra? Ele veio me buscar. Ele veio. Foi te buscar? Onde ele tá? Ele escapou? Você precisa me ouvir. Eu não tô nem aí se vai acreditar ou não. Não importa porque você vai. Precisa ir até as minas. O que tem nas minas, Sam? Vi o que tem lá embaixo. E daria tudo pra não ter visto. Tem algo aqui embaixo. Temos o visual de um sobrevivente. Um sobrevivente. Repito. Isso é? Porra. Pra trás. Não, não. Pra trás. E aí E aí Tchau, tchau.